Tem muita gente que considera os bichinhos de estimação, né, parte da família, e geralmente é assim. Por isso mesmo, eles precisam aparecer mais nas fotos. E tem muita gente, como é novo, tem que tirar um retrato, os membros da família tem que estar aqui, inclusive, os de quatro patas. No quadro Adotar Ele Animal de hoje, a gente vai saber mais sobre a fotografia de pets, que é um ramo bem específico, né, que tem crescido, assim, incrivelmente, tá? Um ensaio profissional, que tá sendo requisitado cada vez mais. Ó só. Esse é o Bart. Ele tem 10 anos e adora ser fotografado. É o momento que toda a fofura dele é registrada. Ah, ele é modelo. Ele é super tranquilo, ele atende a comandos, ele é bem calminho. Esse já é o terceiro ensaio de fotografia dele. Assim, em estúdio, com fotógrafa profissional e direito a figurino e cenário. A gente considera os nossos cães como membros da família, né? E ter registros, a gente sabe que eles não ficam por muito tempo com a gente e ter registro deles, assim, é... Eu acho super importante pra poder depois ter recordações, né? A fotografia é uma forma de registrar momentos especiais. Todos querem ter a memória daquelas horas boas. E é claro que os pets estão sempre juntos. E cada vez mais, eles estão demandando estruturas mais profissionais de captação. O mercado de foto pet tem cada vez mais procura. Na pandemia, as famílias passaram a valorizar ainda mais os animais de estimação. Querem registrar os momentos de efeto. É o que ocorreu com a Bianca. No ano passado, a Luna, que era o xodó da família, morreu. Foi quando ela viu que tinha poucas fotos com a pequena. Não tínhamos mais fotos dela e ela já se foi e a gente ficou com pouquíssima lembrança dela. E a gente olha, assim, pra trás e gostaria de ter feito mais registros, né? O Sebastian chegou na família e, mais recentemente, o Chico. Não vão faltar fotos. Veio meu filho com autismo. A gente precisava de um cão maior. Então, foi onde nos indicaram o Golden, né? A gente vai fazer dele um cão terapia pra poder acompanhar meu filho 100%. Bart, Sebastian e Chico. Agora que todos os modelos estão apresentados, hora de falar da fotografia profissional. A Daia, que é especialista em foto de pet, conta que são vários truques para prender a atenção dos animais e garantir o melhor clique. O pet, a gente já tem comandos, bichinhos, palavras que são chaves, palavras-chave, né? Pra eles ficarem, olharem pra gente. Às vezes, eles têm até o próprio bichinho de pelúcia, né? Geralmente, eles gostam. Tem ali o xodózinho deles, né? E aí, a gente põe atrás ou pede pra essa outra pessoa estar chamando atenção, né? Por trás, pra eles focarem, olharem, ficarem paradinhos. A Sabrina é professora de fotografia de pet. Ela diz que outro truque para quem quer tirar foto com pet muito agitado é fazer exercício físico com ele antes de fotografar, para gastar a energia. Chamar a atenção por trás da lente, seja com som ou objeto, também é uma tática eficaz. E, claro, ter paciência. A primeira coisa, pra você ser um fotógrafo pet, você tem que gostar de pet. Além disso, você tem que ter a paciência, esperar o tempo do pet, respeitar o espaço dele. Porque, por exemplo, gato. Gato é uma fotografia mais trabalhosa, porque você tem que ter muita paciência, respeitar muito espaço do gato. Se você não tem isso, você não consegue. E aí, então, entram as técnicas da fotografia pet. Os modelos foram tão comportados que eu resolvi me arriscar e também fazer registros com eles. Mas as tentativas não deram muito certo. Pra quem quer tirar fotos em casa com o celular, a Sabrina tem dicas. O que ajuda bastante é colocar numa altura, num lugar onde ele não consiga sair. Ali, tu já, pelo menos, tem ele dentro de um espaço. Aí, tu pode colocar um fundo, uma parede bacana, ou se quiser botar um pano. Aí, tu vai se agachar do lado dele. Acho que vai ficar mais bonito. É, agora melhorou. Eu sempre falo que fotografia pet é amor, é emoção. Coisa que eu percebo muito quando eu mando as fotos, né? Ah, é aquela choradeira, é aquela emoção. Seja com foto bonita ou com foto imperfeita, o que importa é valorizar os bons momentos com esses companheiros e acumular boas memórias.